Chão, Mirma. Olá, pessoal. Muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 17 de novembro de 2023. Aqui é o Statter. Não é só o calor que não para, a gente também. Ontem à noite teve Stock Pickers com o Marcelo Seriz, CEO e fundador da Leve. O irmão do Pedro estava ali com a gente na mesa, trazendo uma perspectiva mais macro. E tivemos também o Vitor Duarte lá, o CIO da Suno Asset, participando. Foi bem legal. Falamos de empresas e também questões mais domésticas. Então acho que vale a pena dar uma escutada. Agora, sobre a sessão de ontem, Bolsa fechou em alta de 1,2 aqui no Brasil, a 124.639 pontos. E renovou a máxima do ano no seu maior patamar, portanto, desde o dia 29 de julho de 2021. Além de surfar na continuação do arrefecimento dos Treasuries Yields no índice, a gente viu também um movimento devido a notícias locais. O relator do orçamento de 2024 na Câmara, o deputado do União Brasil, Danilo Forte, falou em entrevista após uma reunião com o Lula e ministros que a meta de déficit em zero em 2024 está mantida. Isso trouxe uma facilidade para que o mercado continuasse a trajetória de alta que já vinha sendo observado, os juros fechando. E aí espaço para que muitas empresas conseguissem performar bem. Talvez a Bolsa só não foi um pouquinho melhor porque a Petrobras caiu por volta de 2%, acompanhando o recuo de 4,6% no Petróleo Branch, que foi a US$ 77,43 nessa manhã. Bom, quanto ao noticiário, pessoal, olhando aqui para a abertura, os índices futuros operam em alta, uma vez que o arrefecimento da inflação e os sinais de aceleração do crescimento econômico levaram investidores a apostar em uma política monetária mais branda do Federal Reserve. E dados divulgados na quinta-feira mostraram que os pedidos de auxílio de desemprego no país atingiram o maior nível em três meses, enquanto a produção industrial caiu no ritmo mais rápido desse ano. Além disso, os mercados são impulsionados pelas leituras fracas do índice de preços do consumidor e ao produtor, referente ao mês de outubro lá nos Estados Unidos, o que também aumentou as esperanças de que a inflação pudesse finalmente cair. E não só isso, permanecer em baixa, se aproximar da meta, enfim, trouxe um aspecto de alívio. Destaque nessa madrugada, lá da Ásia, vem principalmente do Alibaba, pessoal, caiu aí por volta de 10%, após a desistência da empresa de dividir, ele está na bolsa, sua divisão de computação em nuvem. Então, uma performance fraca, pode pressionar aí quem estiver na carteira, a baba 34. Bom, olhando aqui para o Brasil, tem IBCBR de setembro, que vai ser divulgado em breve, que é considerado uma prévia do PIB, importante para a gente observar. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai participar nessa manhã num evento no Jornal Valor, e claro, isso pode acabar fazendo preço. Quando a gente olha para os futuros, então, como já adiantei, altas da O'Donis e da Sampinaz, aqui subindo respectivamente 0,30, 0,26 e 0,08. Na Europa, as bolsas variando de 0,5% a 1% de alta. Quando a gente olha em termos de commodities, o minério de ferro nessa última madrugada entregou um pouquinho, depois daquele forte rally das últimas semanas, mas caindo apenas 0,42 em Daliã para 131,51 dólares, enquanto o Brent se recupera levemente, subindo 1% a 78,25. Então, mesmo quando a gente olha para essa frente, a gente percebe que, apesar de movimentos curtos, eles seguem demonstrando as últimas tendências, um minério forte e um petróleo perdendo força. Quem perde força hoje também são as criptos. Bitcoin caiu 3 a 36.192 dólares, enquanto o Ethereum caiu 4 a 1.964, ou seja, perdeu ele patamar de 2 mil. Olhando para o noticiário, segundo a gestora britânica Janus Henderson, a Petrobras foi uma das grandes responsáveis pela queda no pagamento de dividendos no ano de 2023. Os cortes promovidos pela estatal fizeram com que os dividendos globais caíssem quase 1% para 421 bilhões e 900 milhões de dólares. Curioso, a BHP e a Petrobras são consideradas, no texto de explicação desse movimento global, como as principais responsáveis. O efeito da Petrobras também atingiu diretamente o desempenho do Brasil no ranking, obviamente. A estatal pagou, na comparação anual, 9,6 bilhões de dólares a menos, e isso fez com que o total de proventos no Brasil caísse 67% em 2023, na comparação com o ano passado. Olhando para a segunda notícia aqui, segundo especialistas, o pior ainda está por vir, em termos climáticos, haverá um agravamento do extremo climático no Brasil à medida que o Alninho avance para o pico da sua atividade no mês de dezembro. Os especialistas prevêem que a seca na Amazônia se aprofundará, além de haver mais calor no centro-oeste e sudeste e fortes chuvas no sul. Então, fica atento porque, infelizmente, o negócio pode ficar ainda mais agressivo nesse fim de ano. E, enfim, os cientistas têm um frisado que o Brasil atravessa extremos que, em anos de Alninho, costumam acontecer somente no verão, e essa antecipação é provável resultado da combinação do fenômeno com as questões também de mudanças climáticas. Então, esse deve ser o ano mais quente dos últimos 125 mil em termos globais. Então, a situação está feia, pessoal, se cuidem. E, por fim, partindo aqui para a última notícia, aproveitando o mercado decididamente mais firme, a Itaúsa vendeu mais uma parte de sua posição na XP, levantando 185 milhões de dólares. E, na prática, colocando praticamente fim no overhang que pesava sobre o papel. Eles ainda têm uma participação. A Itaúsa, depois de vender 8 milhões de novas ações, permanece com 6,7 milhões de ações da XP, o equivalente a um dia de negociação do papel. Mas diminuiu bastante, né? Aquela pressão que ficou ali por dois, três anos, está todo mundo esperando que em algum momento fosse ocorrer essa venda. Agora já foi meio que quase tudo. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e um ótimo final de semana. Abração. Tchau, tchau. Tchau.